Eu me inspiro pra falar, peraí, 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 mas vamos fazer então o bendito e louvado seja, que é da semana santa, essa é do sacramento, é assim ó Bendita e louvada seja, no céu a divina luz, e nós também cada terra, ouvemos a santa com vocês Essa é uma música bem antiga, são os cantos da semana santa, quando eu era criança, lá na minha paróquia, a minha avó me levava pra missa, pra semana santa, paresma E eu me lembro que eu aprendi essa música, e assim ó, bem lento Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra, louvores a santa com vocês Cantemos também na terra, louvores a santa com vocês Cantemos também na terra, louvores a santa com vocês Seguindo sobre o exemplo de nosso Senhor Jesus Seguindo sobre o exemplo de nosso Senhor Jesus Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Tchau, tchau.